Música Teve início na noite de 3 de março de 2022, quinta-feira, o início da primeira Copa de Futsal do bairro Monte Castelo com o Centro e também a Simeão Machado, Domingo Sávio. A primeira Copa dos Bairros aconteceu com o time do Santa Tereza, depois foi a vez do Barra Nova, o Barra Nova realizou a semifinal e a final no meio dos jogos do bairro Alto Vistoso, depois foi a final do time do bairro Alto Vistoso e agora é a vez, Monte Castelo, Centro e Domingo Sávio a realizar sua Copa dos Bairros aqui no Ginásio Polo Esportivo José Atual para Pinheiro Landim, na cidade de Solanópolis, no interior cearense. Um dos organizadores do evento é o Daurivan e ele fala as reportagens do blog Solanópolis. Solanópolis.blogspot.com Boa noite a todos, meu nome é Daurivan, estou participando aqui da organização da primeira Copa dos Bairros Centro, Domingo Sávio e Monte Castelo. Hoje tem 5 jogos, hoje com 5 jogos é uma Copa que a gente inventou para movimentar o futebol, principalmente nos bairros. Já teve as Copas dos Bairros Monte Castelo, Monte Castelo não, desculpa, Barra Nova, Santa Tereza e Alto Vistoso e agora são a nossa. E a gente está aqui para movimentar o futebol. Vai ter uma premiação para o primeiro e para o segundo que ainda vamos divulgar ainda. Amanhã tem mais jogos e eu peço a presença de todos. É uma honra muito grande participar dessa grande organização, uma coisa que eu nunca tinha participado, mas eu estou muito feliz, muito honrado de participar dessa Copa. Como jogador também, tive o primeiro jogo empatando de 4x4. E é isso aí, estou muito feliz em fazer o esporte de Solanópolis, que é um esporte muito bem visto no sertão central todo. A torcida gosta muito de participar, é isso aí. É galera, e eu gostaria de convidar todos para amanhã, hoje, quem ainda puder vir, amanhã vir a curtir esses grandes jogos, que é a entrada gratuita. E na próxima semana, na sexta-feira, a semifinal e final, é cobrar o kit de alimento para ajudar as famílias carentes. Fazer o bem sempre. Anunciar a organização do evento, que é eu, o Thiago Wesley, o Túlio, o Ed Carlos, o Alisson e o Paulinho, que trabalha na Moveleto. Gostaria de agradecer a todos que estão nos ajudando para essa organização. Portanto, abertura da primeira Copa de Futsal do bairro Monte Castelo, Domingos Sávio, Centro, Simeão Machado, IBR 226, da cidade de Solanópolis. Lembrando que começou pelo bairro Santa Tereza, depois foi a vez do Barra Nova realizar a Copa do bairro, e, em seguida, o Alto Vistoso, e agora esses bairros formaram aí uma Copa para brincar. E a premiação será na final da primeira Copa dos bairros aqui do Monte Castelo, Centro, Domingos Sávio, Simeão Machado, IBR 226, na cidade de Solanópolis, que começou no dia 3 de março de 2022, no ginásio poliesportivo José Atualpa Pinheiro Landim, no centro da cidade, aqui no bairro Domingos Sávio, na Avenida do Estudante, outrora Avenida Prefeito José Cifredo Pinheiro. Com portões liberados, o público foi bastante participativo nesta noite de quinta-feira. Segundo Daurivan, um dos organizadores, na semifinal e na final, será cobrado um quilo de alimento para doar às famílias carentes do município de Solanópolis. Acesse, curte, comente, compartilhe, se inscreva no canal do Youtube, Youtube Solanópolis, se é solanópolis.blogspot.com Música 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 Música